Olá, boa tarde! Mais uma edição do programa de Tudo um Pouco no Ar. E com a sua audiência, muito obrigada! E hoje nós vamos falar sobre osteopatia. Já ouviu falar? Então conheça tudo agora! Hoje nós vamos conhecer uma técnica que é considerada uma disciplina da medicina alternativa. Isso mesmo, ela combate também várias dores pelo corpo. Eu estou falando da osteopatia. E quem vai explicar tudo pra gente é o fisioterapeuta Alisson Lustosa. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, sim. Boa tarde, tá joia? Boa tarde. Alisson, conta pra gente então o que é a osteopatia. A osteopatia é um sistema de saúde primária criada pelo médico americano, né, que usa técnicas manuais manipulativas. O objetivo é achar as disfunções no corpo e tratá-las. Ah, Alisson, e muitas pessoas acham que a osteopatia é apenas uma massagem, mas não é verdade, isso não é mesmo, né? Não. Toda terapia manual em si, o pessoal tende a confundir muito. Mas a osteopatia é muito mais que isso, ela é muito mais complexa e ela trata muito mais coisas que somente uma massagem. Até mesmo a formação é muito mais complexa também. E o que a osteopatia trata? A osteopatia, ela trata disfunções, né, disfunções no corpo inteiro, seja visceral, seja ela músculo-esquelética. E o principal delas são as dores, né, que mais incomodam hoje em dia a população em geral. É verdade, ainda mais que esse ritmo de vida da gente, né, moderna ansiedade ao extremo, aquela correria toda e muita coisa. Postura errada. Tanto referente a celular, ao tipo de trabalho, acredito que a osteopatia vem ganhando cada vez mais adeptos por isso também, né, isso, Alisson? Claro. Mas não só a osteopatia também não é, assim, o salvador da pátria, vamos dizer. Então, você encontra as disfunções, né, corrige e depois precisa de um trabalho preventivo, que tem uma série de outras coisas que podem serem feitas. É uma musculação, um pilates, um outro trabalho também pra poder não voltar essas disfunções. E, Alisson, quantas sessões são necessárias? É feito por sessões ou não? É, assim, não tem um número exato de sessões. A gente faz uma avaliação prévia, identifica o que precisa ser tratado e a partir daí faz o tratamento. Então, geralmente é uma vez por semana, né, até corrigir todas as disfunções, até minimizar a dor. E depois faz uma manutenção a cada 15 dias, a cada mês, né, ou se o paciente tiver alguma lesão e for necessário uma intervenção, a gente faz a intervenção, corrige novamente as disfunções e vida que segue. E a partir de que idade eu posso fazer osteopatia? E até qual idade limite? Hoje, no Brasil, tem crescido muito a intervenção do osteopata até no recém-nascido, né, Europa. Isso já é muito comum, o recém-nascido tem o nascimento da criança, vai pra avaliação com o osteopata, porque ainda tá formando ainda os ossos do crânio. Então, qualquer alteração nessa formação dos ossos do crânio, no decorrer do crescimento da criança, vai ter algumas disfunções. Então, já é comum, fora do Brasil, uma avaliação com o osteopata. Aqui em Goiânia também já temos alguns osteopatas especialistas nessa área de pediatria, onde vai avaliar o crânio da criança e ver possíveis disfunções futuras. Nossa, muito bom isso, né, fantástico. Isso, é... a gente trabalha com a prevenção. Mas não só em relação à criança, esse seria o ideal, todo mundo já nascer, já ter essa avaliação. Mas no decorrer da vida, as posturas erradas, até mesmo os atletas têm alguma disfunção, têm alguma lesão. A gente procura tratar também muitas dores crônicas sem causa nenhuma. Geralmente, as pessoas procuram o osteopata, onde já tentou de tudo, já não... tá cansado de remédio, tá cansado de outras terapias. E como você já deu o exemplo, que é uma terapia alternativa, né, a gente procura aí, tá corrigindo e minimizando essas dores. Inclusive, enxaqueca? Enxaqueca também por uma série de fatores, devido à inervação, tem... Através da avaliação, a gente identifica qual a técnica mais adequada. Ah, Alisson, e qual que é a roupa adequada para se fazer a osteopatia? Geralmente, eu peço para o paciente para vir com top por baixo, mulher, homem, tira a camisa mesmo, fica de bermuda. Depende também da área a ser tratada. Na primeira avaliação, essa é a vestimenta mais adequada, porque eu preciso ter acesso no segmento da coluna, quadril, membros superiores, membros inferiores. Então, dependendo do qual é a disfunção, dependendo do qual que é a queixa, eu peço para vir com essa vestimenta. Alisson, geralmente, quais são as dores que você trata aqui hoje no estúdio? Geralmente, as mais comuns. Lesão de ombro, coluna é o nosso carro-chefe, a principal disfunção hoje, talvez, que se trata. Só que, como a osteopatia é muito mais que isso, igual a gente já falou, a gente também trata de disfunções viscerais, que está tudo ligado. Às vezes, você tem uma dor na coluna há muito tempo, tem uma dor na torácica, pela enervação da torácica, está ligado, por exemplo, ao estômago, está ligado ao fígado. Então, a gente também trata de órgãos. Como que a pessoa em casa sabe que vai procurar um osteopata e sabe que ele realmente é um bom profissional? Hoje em dia, tem várias escolas de osteopatia. Então, hoje não tem mais aquela, tal escola é melhor, outra é melhor. O profissional, com a formação completa, hoje já pode, a cada ano, já pode fazer alguns atendimentos. E creio que a indicação é o melhor. O famoso boca a boca mesmo, que vai determinar se o profissional é bom ou ruim. Nem sempre se ter um bom currículo quer dizer que você aplica a técnica de forma satisfatória. Há 15 anos, a Verge Shopping, farmácia de manipulação e produtos naturais, tem medicamentos sob medida para toda a família. Oferecemos vários serviços para melhor atendê-los nas nossas três lojas, como entrega em domicílios, coleta de receitas, atendimento farmacêutico, além de variedades em produtos como zero glúten, zero açúcar, zero lactose, diet light, suplementos, manipulação de fórmulas, cosméticos e medicamentos naturais. Venha para a Verge Shopping, farmácia de manipulação e produtos naturais. E tenha um estilo de vida saudável. TratorTrain apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. TratorTrain, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Bem-vindo a Premium, uma clínica com ambientes planejados, pensando em você e no seu bem-estar. A Premium é a pioneira e a única clínica de Goiânia a realizar todos os seus implantes guiados por computador. Os pacientes Premium contam ainda com tratamentos de diversas áreas da odontologia. Premium, a beleza de sua saúde em primeiro lugar. Você sabe o que é segurança alimentar? Não? Então você, cliente e principalmente empresários do ramo de alimentação, precisa conhecer a Segue Alimente. Uma empresa de consultoria em segurança alimentar. Ligue 3915050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento. Segue Alimente, o alimento na sua forma mais segura. Ligue 3915050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento. Ligue 3915050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento de alimentação alimentar. Bom pessoal, agora eu estou aqui com a Cristina, que ela é paciente aqui do estúdio Power Life e vai contar pra gente por que ela procurou osteopatia. Por que, Cristina? Eu procurei porque eu estava sentindo muitas dores nas costas, principalmente na região dos ombros e já tinha procurado vários outros tratamentos e não deu certo. E por último, a osteopatia. E resolveu o seu problema? Resolveu o meu problema. Não sinto mais as dores nos meus ombros. É uma dor que realmente a gente sente muito, né? Porque está sempre tensão aqui o tempo todo, essa vida agitada da gente. Então realmente você resolveu o problema? Eu consegui resolver o meu problema. Não sinto mais as dores nos meus ombros. Maravilha, muito obrigada, Vipo, pelo seu depoimento. Obrigada. Alisson, e além da osteopatia, o que mais aqui do estúdio Power Life oferece? Aqui nós trabalhamos com a osteopatia, com a massoterapia e outro carro-chefe nosso é o Pilates, que complementa a nossa osteopatia. Você corrige tudo, retira as dores, mas você precisa que a musculatura seja alongada, que a musculatura seja fortalecida para manter a postura correta, para não retornar essa disfunção ou não voltar a ter dor. Então hoje a gente tem um programa onde você faz a sessão de osteopatia, corrigimos essas disfunções, logo passa para o Pilates para manter. E aí como o Pilates é uma atividade física, como outra qualquer, enfim, uma atividade que tem N benefícios também, ela complementa o nosso trabalho com a osteopatia. E também trabalho com fisioterapia esportiva, reabilitação esportiva através da osteopatia e do Pilates. Nossa, só que legal, tem muito tratamento aqui, não é verdade? Muito tratamento, temos várias opções, e o mais interessante é que um complementa o outro. Às vezes você chega com a dor, retirou a dor, você vai corrigir as outras coisas, e tem também a estética, né? Hoje todo mundo quer estar bem fisicamente, quer perder peso, quer estar em uma boa saúde. E a gente tem o Pilates também, muitos acham que não possa perder caloria, mas o Pilates, uma boa aula de Pilates, você consegue perder caloria, sim. Ah, então para encerrar a matéria, presta para a gente todos os contatos, as redes sociais, o pessoal de casa, já agendar a sua avaliação com você, correr atrás, porque sentir dor não é nada legal, né? Isso. A gente tem um telefone fixo, 62-393-4003, tem também o celular, 993-428256, e tem as redes sociais, Instituto Power Life. Ok. E olha só, tem uma surpresinha para você, meu querido telespectador, não é isso mesmo, Alisson? Isso. As cinco primeiras pessoas que entraram em contato, dizendo que viu a nossa matéria, assistiu toda a reportagem, vai ter 50% de desconto na sessão de osteopatia, e tem direito a fazer uma aula experimental de Pilates. Gente, então corre, aproveita, porque Pilates é vida, osteopatia então nem se fala, já fiz, amei e recomendo mesmo. Parabéns, muito obrigada pela matéria. Obrigado. Até o próximo programa, pessoal. TratorTrain apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue. 4006-8888. TratorTrain, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Best Fight Fitness conta com uma ótima estrutura, com excelente atendimento e é super bem localizada para você entrar em forma de maneira nada rotineira. São 10 modalidades, como Beach Fight, Muay Thai, Boxe, Fight Família, Foot Volley, Musculação Funcional, Cross Best, Best Running, Tecido Acrobático, Best Hit. E para quem gosta de atendimento exclusivo, temos o Personal Fight. Best Fight Fitness, treino perfeito para você e sua família. Best Fight Fitness, treino perfeito para você e da cultura, estargonha,ands what quy Faith Becky텐 �. Best Fight Fitness, treino perfeito para você e sua família. Pu*** In Lucentis, treino perfeito para você e sua família. Gente, vocês viram só que fantástica que é o seu Patia? Muito boa, não é mesmo? Então você em casa está com uma dorzinha que não resolve de jeito nenhum. A solução é osteopatia. E não perca tempo. Você, meu querido telespectador, olha só as cinco primeiras ligações. Vai ter 50% de desconto na sessão de osteopatia. E vai ganhar ainda uma aula experimental de pilates. Então, agende agora. Bom, nós ficamos por aqui. Reveja essa matéria no nosso canal do YouTube. Até sexta-feira que vem. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri